Salve torcedores cruzeirenses, se inscreva no canal e deixe seu like para mais notícias do nosso Cruzeiro. O time do início da década do Cruzeiro foi um marco na história do futebol brasileiro. Comandado por Marcelo Oliveira, a Raposa tinha em seu elenco uma síntese perfeita entre jovens em ascensão e nomes experientes que traziam o estofo necessário para o clube brigar por títulos. O plantel foi bicampeão brasileiro, em 2013 e 2014, com nomes como Ricardo Goulart, Ceará, Dedé, Everton Ribeiro e Júlio Batista. Agora, um nome conhecido da era vitoriosa mineira se envolveu em uma confusão gigantesca que pode prejudicar a continuidade da sua carreira. O atacante Luan participou de uma briga com os torcedores do Betim, equipe de Minas Gerais, onde o ex-Palmeiras atua. O motivo da discussão seria o fato da equipe não ter conseguido acesso para a primeira divisão estadual, após sair derrotado na final. A reviravolta do confronto teria marcado a ira do atleta de 34 anos. O Betim estava subindo, mas fez um pênalti aos 48 do segundo. O Verdão bateu depois de 11 minutos, após o presidente do time da casa invadir o campo e ser retirado pela polícia. O Luan não gostou muito da revolta da torcida e foi tirar satisfação. Disse um presente no estádio. Deixe seu like e até a próxima!